Um jovem inglês entrou pra história hoje. Eu tô falando é de Jude Bellingham, que marcou o primeiro gol da Inglaterra na vitória por 6x2 contra o Irã. Com 19 anos, 144 dias, ele se tornou o primeiro jogador nascido no século XXI a fazer um gol numa Copa do Mundo. Ele é o nono jogador mais jovem deste Mundial. E pra você ter uma ideia de como é novinho o Bellingham, ele nunca viu o Brasil ser campeão da Copa, porque nasceu em 2003. Fazer gols tá na genética da família. Ele é filho de um antigo sargento de polícia que marcou mais de 700 gols no futebol amador. Cria do Birmingham da Inglaterra, ele estreou no time principal com só 16 anos. Hoje, ele defende o Borussia Dortmund e é candidataço a melhor jovem da Copa do Mundo.